Olá, eu sou a Sofia Couto, sejam bem-vindos a mais um episódio dos monómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje, ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos. Hoje temos cá uma melómana incrível, que de facto, além de ser melómana, já fez muito por este país, é uma belíssima amiga dos meus pais, conhece-me há muito tempo, tenho uma ternura enorme pela família toda que tem, que construiu, pela pessoa que ela é. É uma mulher interessante, livre e independente. E, portanto, é um gosto enorme ter-te aqui, Dali. Muito obrigada por teres aceito este humilde convite. Um gosto é meu, porque, como tu referias, somos amigas há muitos anos, amigas dos teus pais há muitos anos, fui colega do teu pai há muitos anos, há muitas décadas, conheço-te desde muito pequenina, mas tenho uma grande admiração para o teu percurso de vida, que vou acompanhando sempre, à distância, e vou ouvindo os melómanos quando tenho oportunidade. Gosto muito, gosto muito de boa conversa, conduzo muito, faço muitas horas de carro diariamente, e ouço música, vou ouvindo alguma conversa também, porque me faz muita companhia. Claro, claro, claro. E gosto dos melómanos. Boa, ainda bem. É um gosto, é um grato gosto estar aqui. Ainda bem. Olha, diz-me uma coisa, antes de passarmos à tua playlist incrível e intimista, profunda que tu trouxeste, diz-me uma coisa, houve assim alguém que te tivesse influenciado de uma forma determinante nesta tua paixão pela música, ou achas que foi um percurso que tu foste construindo mais sozinha? O que é que tu achas? No fundo da nossa vida é um somatório de vivências e de influências, de oportunidades também, porque fui conhecendo muitos artistas, fui conhecendo muitos tipos de música, fui fazendo as minhas escolhas, obviamente. Claro. E portanto, eu diria que não há, se ninguém que seja uma referência, hoje gosto muito de tentar perceber o que é que eu ouvi aos meus filhos, e a partir daí atualizar-me. E esta lista também tem aqui muitos bocadinhos deles, porque, por exemplo, há um dos temas pelo qual vamos passar, que foi o meu filho João que me deu a conhecer, há outros temas que é a minha filha Inês, a minha... Que canta. Que canta também, que compõe, não é? Lindamente. E portanto, gosto sempre de tentar estar atualizada, e depois faço as minhas escolhas, obviamente, porque não vale a pena, aquilo que não me for agradável, eu não ouço. Claro. Ponto. E como já me tinhas dito há pouco, aquilo que gostas, ouves muitas vezes. Ouço até à exaustão, eu entro no carro, e hoje, para além de muitos concertos, onde tento ir também, ouço música no carro, fundamentalmente. Claro. E quando ouço um tema e gosto, chego a repetir 10, 15, 20 vezes, até chegar ao destino, às vezes. Ai, que maravilha. Gosto muito. Adoro. Isso é mesmo próprio de uma mulómana e de quem estudou música, já nos vais explicar. Sim. Bem, então, este primeiro tema, primeiro vamos ouvi-lo, depois falamos um bocadinho. Então, trouxeste logo, assim, à partida, o Chico Buarque, com o tema A Banda, que é assim, um clássico. É a memória mais antiga que eu tenho de uma canção. É linda, é linda de morrer. Já te explico porquê. Vamos ouvir primeiro e já falamos. Vamos lá. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou, para ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sempre despediu-se da dor, para ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava plantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou, para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou, para ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sempre despediu-se da dor, para ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço para sair no terraço e cansou. A moça feia debruçou-se da janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu, a lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou, para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era a dor se acabou, tudo tomou seu lugar. Depois que a banda... Então, Chico Buarque, na banda, é a tua memória mais antiga. Conta-nos lá. Eu vivi em pequena, entre Almoester, no Conselho de Santarém, e Amadora, no Conselho de Lisboa. Conta-nos distritos, ou ao Conselho de Lisboa. Na altura era Conselho de Oeiras, até. Ok. E a música que eu ouvia era na telefonia. Eu lembro-me de ouvir a banda e de cantar a banda. E na altura me dizerem, mas isso que tu cantas não faz sentido nenhum. Porque ninguém conhece ou reconhece o que tu estás a cantar. O que é que eu cantava? O que é que eu cheguei à conclusão muitos anos depois? O que é que eu cantava? Cantava. Sempre gostei dos arranjos. E nesta altura, enfim, de forma inconsciente. Cantava os flautins, cantava as frases da tuba, cantava as frases dos metais. E portanto, eu lembro que tenho esta memória de andar lá por Almoester, dentro da largueza que tinha o campo, de andar por ali a cantar estas frases desgarradas. Sim, mas frases desgarradas que depois eu cantava ao pé da minha tia ou do meu avô, ou mesmo dos miúdos da minha idade. E dizia, ah, que coisa tão estranha, mas o que é que tu estás a cantar? Ah, estou a cantar a banda, que é uma música que eu ouvia na telefonia. Não, mas isso não se parece com nada. Mas eu na altura já gostava. Já gostava. Já a atenção me ia para aquilo. Para os instrumentos. Para os arranjos. Eu ainda hoje não sei letra nenhuma de canção. Sei o hino, sei a portuguesa, obviamente. E sei mais meia dúzia de frases desgarradas de cantigas. De cantigas. Sim, mas não sei letras. Não sei, não me perguntem, porque eu sou incapaz de reproduzir. Mas conheço os arranjos todos. E muitas das minhas escolhas, ou melhor, as minhas escolhas musicais também são feitas a partir dos arranjos. Pois, porque tem que haver aqui uma conjugação. O timbre, a capacidade de interpretação do intérprete. Sim, sim, sim. Os arranjos são determinantes. Se tiver uma arranja, eu sou incapaz de ouvir. E depois, de vez em quando, lá há uma frasinha que eu fico. Se a letra for agressiva, eu rejeito. Mas nós, os portugueses, temos letras fantásticas. Lindas. E os outros, os franceses também. Mas os portugueses têm... Eu acho que sim. A música portuguesa tem poetas e tem autores. de músicas que acrescentam muito, acho. Sim, sim, sim. Claro que são a mais valia. Sem dúvida. Portanto, esta música à banda é a memória mais antiga que eu tenho. E vem, e vem. Porque realmente o Chico Arque tem-nos dado, assim, músicas lindas. Ao longo dos anos. Ao longo destes anos todos. E mesmo agora, nestes últimos... Já houve melómanos que trouxeram cá músicas recentes do Chico Arque. Sim, muito engraçadas. E que continuam a ser bonitas. Sim, muito engraçadas. Eu vou tentando estar atualizada. Que produção matística. Incrível. E este último disco tem temas muito bonitos. Há um que bate muito na rádio, que é um tema extraordinário. Não me lembro o nome exatamente, mas é muito bonito. Tem músicas lindas. Sim. É verdade. Bem, então agora, por falar nesses filhos que são exatamente o teu prolongamento, não é? E de facto são incríveis. Vamos ouvir aqui um segundo... o teu segundo tema, trazido pela voz da Inês. Sim. Não é? Sim. No Medespedi. Sim, senhor. No Soltar, que foi do primeiro álbum que ela lançou. Sim, ela lançou no ano passado um álbum. Então, ela vive em Espanha, a Inês vive em Espanha já há 11 ou 12 anos, tem a sua vida corporativa, trabalha numa... Sim. Ela costuma dizer que trabalha no álcool, trabalha numa grande distribuidora de bebidas, é da área do marketing e é responsável de marketing para a Europa do Sul, Johnny Walker. Muito bem. Portanto, e vou acompanhando também o seu percurso com grande interesse e com grande orgulho, como qualquer pai, com os seus filhos. Claro. Mas a Inês tem esta segunda faceta de canta-autora. A Inês escreve, compõe, faz os arranjos e grava e trata da produção. Espectacular. E tem outra característica. Não sei. Ao pai e à mãe. Sim, sim. E são as influências também, não é? De facto, os pais são ambos músicos. Músicos. Eu também. A música foi a minha vida também durante muitos anos. Mas, pronto, não é só isso que faz as nossas vidas. Também é uma parte de carela. A Inês também estudou guitarra clássica durante 20 anos também. Escreve música, tem conhecimento de música. Claro. E isso é muito importante. Mas a Inês tem outra característica. A Inês faz uma canção por tudo e por nada. A Inês, ela costuma dizer... E escreve bem, porque eu já li um livro dela e gostei muito. Ela costuma dizer, eu entalo a mão no elevador e escrevo uma cantiga. Mas ela escreveu este álbum, muito interessante, que, no fundo, retrata todas as fases do amor e do enamoramento. Desde a paixão, a fase inicial, até à fase em que é preciso libertar-se. Quando, enfim, quando esse amor acaba e com todas as dores que isso traz, é preciso cortar amarras. É preciso morrer para voltar a nascer. E este tema é um bocadinho isso. Aliás, este tema ali começa com a Inês ao piano, voz e piano, e depois já há toda aquela explosão de libertação, que o próprio arranjo traduz muito bem, quando entra toda a banda, quando entra a bateria, quando entra aquela batida, que é muito engraçada. Com aumentos a intensidade. Sim, com aumentos a intensidade. Este teledisco também é muito interessante, porque foi uma produção que ela fez. Eu tenho sempre esta mágoa com os meus filhos, que é tentar estar o máximo possível nos momentos importantes das suas vidas, mas nem sempre consigo. E ela tinha-me dito, tens que vir a Madrid porque vou gravar o teledisco, que foi uma produção no fim de semana. Tens que vir. Eu não consegui ir, mas foi o João, foi o pai, foi o primo Francisco e a mulher. E, portanto, todos entram no teledisco. Eu tenho pena que não entrei. Mas estão todos lá, estão os amigos. Sim, sim, sim. É muito engraçado. Tenho que ver esse teledisco. Eu gosto muito das músicas da Inês. Tem músicas lindas. Sim, gosto muito. Esta é a que fecha o álbum. Ela canta com muita... Mas tem algumas, tem uma que eu gosto particularmente também neste disco, que é Paloma de Papel, que é muito bonita. É muito bonita. Vamos ouvir aqui o Medespedi e fica aqui a promessa que vamos todos ver esse teledisco onde entram vários membros da família, a não ser a irmã. A mãe que uma vez mais perdeu por falta de compreensão. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Hoje te pensei e não te sonhei Foi diferente em mim Eu sei... Eu sei... Hoje te escrevi... E não te vi... De tanto alejarte me empujaste Já me despedi De tanto callarte Al hablarte Já me despedi De ti... 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 He de decir Deja de ouvir, já o entendi, e aqui tens a tua liberdade. De tanto alejarte me empujaste já de aqui, de tanto callarte al hablarte já me despedí de ti. Então diz-me lá, Idália, a Inês já fez dois álbuns, é isso? A Inês, enfim, vai lançando os singles, vai lançando os singles, e este foi um álbum mesmo que saiu no ano passado. Sim, sim, este primeiro, mas tem, eu nem sei, há até 50 cantigas já gravadas e outras tantas por gravar. Tem muita criatividade, não é? Com uma mãe à música e um pai também incrível. Não, mas é mérito dela, é mérito dela, obviamente. Eu acho que sim, claro. Acho que sim, acho que sim. E a par de uma carreira profissional... Exigente, não é? Sim, exigente e reconhecida. A Inês, o ano passado, foi reconhecida pelos seus pares, cerca de quase 2 mil pessoas, como um dos 10 melhores profissionais de marketing em Espanha. Uma portuguesa que vai para a Espanha, sem rede, e que passado uma década é reconhecida como um dos melhores profissionais por seus pares. Eu acho que me dá orgulho, me dá um mês de orgulho enquanto mãe, mas também enquanto portuguesa. Com certeza, sim, é uma representante, uma mulher, ainda por cima, uma mulher representante e que nos representa lá fora, não é? Sim, é uma mulher de causas. Com ideias, com ideias. Ela, neste momento, dentro da empresa onde está, tem um programa, ou melhor, um... Sim, um programa de responsabilidade social em que está muito, muito envolvida, que se almeja alcançar o equilíbrio de género nos criativos em Espanha. Tanto das mulheres como homens. Claro, claro. E é muito interessante isso. Para ter essa paridade. Sim, sim. É uma mulher de causas também. Inês, um beijinho muito grande para ti e muito orgulho da Idália e o meu também. Pronto, fica aqui dito. Bem, então, passando aqui à tua terceira escolha, que presumo que também tenha vindo, que é a lixa que é isso, o karma. Não veio deles. Não veio deles. Não, não. Veio de ti. Veio de mim. Então já me explicas. Vamos ouvir o karma. Não, não, não. Mas você é o que disse que você não quer me mais mais. E como você precisa de espaço e dê a mão para a sua porta. E como eu tento, 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 tento fazer você ficar com mim. Mas ainda você disse que o amor foi embora e que eu tinha que ir. Now you talk about a family. Now you say I complete your dream. Now you say I knew everything. Música Música Então, Idália Serrão, como é que é isto do karma? O karma, o karma, enfim, o karma também é um bocadinho aquilo que nós quisermos, porque o destino está marcado, mas nós temos tudo na nossa mão. Claro. Não deixarmos a nossa vida descambar, não é? Quando ela efetivamente, às vezes, nos puxa para baixo, nós temos esta obrigação de nos puxar a nós próprios para cima e quando nós convarmos os outros. Isso é fundamental. Claro. E, aliás, é uma máxima. É uma máxima. É uma máxima. E não foram os teus filhos? Não, esta não foram os meus filhos, esta é mesmo minha. Esta é mesmo tu, é? Eu gosto muito de um bom arranjo, de uma boa presença, de uma boa interpretação e este disco sempre me cativou por isso mesmo. As letras são acessórias para mim. Eu, todos os dias, faço cerca de 200 quilómetros, conduzo muito. Chego a Lisboa com o nascer do dia. Agora, no inverno, no outono, ainda chego de noite. Claro. Mas, e eu vou ouvindo rádio durante o meu percurso, porque preciso de saber como é que o trânsito se comporta e ver como é que chego. Como é que não chego tão tarde? Mas, às oito da manhã, geralmente, estou a trabalhar na Rua do Ouro e moro em Santarém. Moro numa freguesia de Santarém. E, com som a entrar na cidade de manhã, é ouvir isto aí. É ouvir uma grande música. Eu gosto de ouvir música alta, muito alta. Viajo sozinha, portanto, isso dá-me privilégios quanto ao volume do som. E, com som, a entrar de manhã com a Kuala Echaquiz, com o Estromeia, que eu adoro também. É ótimo. É fantástico. E entram ali comigo, sim. Estromei. Boa. Estromei. Maravilha. Estromei em francês, desculpa. Sim, sim, sim. Eles são franceses. Sim, sim, sim. E gosto muito. São companheiros de viagens, são companheiros de vida. Sim, sim. Porque esta energia é algo que nós necessitamos. E eu gosto de começar assim o dia. Sim, sim. E é engraçado, entram comigo na cidade, mas eu já não saio com eles. Claro. Porque já precisas de outras companhias. Preciso de outra companhia. Mas é fundamentalmente por isso, porque são bons companheiros de viagens. São bons companheiros de vida. Porque temos que contrariar esta... Inércia. A inércia e este karma. O karma. Às vezes penso nisso. Apesar de não ouvir as letras, há algo que nós devemos a nós próprios e há aqueles que vivem à nossa beira, que é termos esta capacidade de mobilizar, de não nos resignarmos, de não nos acomodarmos. E esta música para mim representa tudo isso. Não é nada. Não podia ter dito melhor. Concordo plenamente contigo. É assim mesmo. Bem, então vamos passar aqui a esta quarta música absolutamente linda do George Benson, cantada e interpretada aqui pelo George Benson, This Is All I Ask. Vamos ouvir e já falamos. As I approach the prime of my life, I find I have the time of my life, learning to enjoy at my leisure, all the simple pleasures. And so I happily conceive. This is all I ask, this is all I ask, and this is all I need. Beautiful girls, walk a little slower when you walk by me. Beautiful girls, walk a little slower when you walk by me. Little longer with the lonely sea, children everywhere. When you shoot at batman, shoot at me. When you shoot at batman, shoot at me. Grown up, walk a little slower when you walk by me. George Benson é assim uma companhia de todas as horas praticamente, não é? Bem, esta interpretação do George Benson é para mim a melhor interpretação deste tema. Há muitos também gostam muito do Tony Bennett, mas esta é a melhor interpretação. E depois tem aqui uma particularidade para mim preciosa, que é o piano do McCoy Teiner, que para mim, o fraseado dele é único. Portanto, eu gosto muito deste tema, eu às vezes costumo pensar assim, eu já mudei de carro ao longo da minha vida, sei lá, muitas vezes, mas este disco anda sempre comigo. Este disco anda comigo, pai, há 20 e tal anos, há 20 e tal anos ou 30 anos. E apesar de eu não ouvir as letras, esta canção tem aqui uma frase que para mim é extraordinária, que diz qualquer coisa como Enquanto houver música e uma canção que nós possamos cantar, uma canção para cantar, eu ficarei jovem, mais jovem que a primavera. Isto é uma tradução muito livre, mas e a maneira como ele canta isto é tão mobilizadora, é tão, dá-me tanta energia. E diz-te ante ti também, não é? Pois, se calhar, sim, mas eu gosto muito, muito, muito deste tema, desta interpretação do George Benson, do piano do McCoy Teiner, que as frases, reparem que este fraseado é único, é único, este piano é único. Entra tudo bem, não é? Fica tudo bem. E esta frase, pronto, faz com que seja uma das canções da minha vida. Aliás, quase todas estas canções que trago aqui são canções da minha vida. E esta é claramente uma das canções da minha vida. É linda, é linda. Que eu hei de continuar a ouvir enquanto houver música para cantar, canções para cantar, enquanto houver primavera. Tão bonita. Ficarei eternamente jovem, do conceito de juventude, que é ter esta garra. Reflete muito a pessoa que tu és, não é? Porque eu acho que tu tens muita garra. És uma mulher de armas, arregaças as mangas e vais para a frente com a vida, eu acho. É verdade. Já tiveste muitas provas na tua vida e sempre foste assim, eu sempre te conheci assim. Sempre ouvi os meus pais falarem de ti assim. E todas as pessoas que te conhecem, os nossos amigos que temos em comum e também todo o percurso que tens feito na nossa vida política, do nosso país, não é? A força que te mobiliza para fazeres tantas coisas boas e úteis pelas pessoas, tu és assim, és uma mulher de garra e vê-se nos teus filhos também, porque eles continuam a perpetuar isso. Há uns anos fui com a Inês ao casamento de uma prima. E quem celebrou esse casamento? Foi um padre, que neste momento casou e tem um menino de uma amiga, também deixou, enfim... Optou por outra vida e bem era. Claro, claro. E que disse uma frase, tanto para mim, como para a Inês nos marcou e que eu venho refletindo muito sobre ela e que, no fundo, pode ser uma máxima de vida. Até certa altura inconsciente, mas a partir do momento em que a ouvi, passou a ser... Adoteia mesmo como princípio de vida, que é a nossa vida é feita de mortes e ressurreições. E é verdade. Nós estamos sempre a morrer para voltar a nascer. E é importante que nunca nos deixemos morrer. Se estamos lá embaixo, temos que ficar para cima. E isso é... Passou a acompanhar-me a nossa vida, de facto. Nós estamos sempre a... Por qualquer coisa, enfim... Qualquer coisa no nosso dia-a-dia, um problema de saúde, nós estamos sempre a morrer para voltar a nascer. Isso é tão importante. Sim, é verdade. Que o introíssemos e que o façamos cumprir. E que tenhamos coragem para ir... Sim, claro. Para nos irmos cumprindo, não é? Sim, e para não nos irmos acomodando, resignando. Que isso é terrível. Que saiba só se vive uma vez, não é? Pois, sim. É assim que saibamos até agora só se vive uma vez. Portanto, o melhor é viver como deve ser. Isso, isso, isso. Temos que ter esse imperativo. Não nos resignarmos nem nos incomodarmos. Temos que ter... Não nos acomodarmos. Ah, eu sou mesmo muito parecida contigo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Vamos, Imara. Então vá. Este quinto tema da nossa grande fadista referência desta mulher que... Sei lá. Que já nos deu tantos poemas e tanto sentimento, não é? Do fado, a Amália Rodrigues, neste tema tão bonito. E que eu gosto muito das letras neste tema que se chama medo. Vamos ouvir. A letra, a interpretação, é tudo para lá do bom. Vamos lá. Quem dorme à noite comigo, quem dorme à noite comigo, é meu segredo, é meu segredo. Mas se insistir, ai, lhes digo, mas se insistir, ai, lhes digo, o medo mora comigo. E cedo porque me embala, e cedo porque me embala, não vai bem de solidão. É com silêncio que fala, é com silêncio que fala, é com silêncio que fala, com voz de móvel que está lá. E nos perturba a razão, e nos perturba a razão, gritar quem pode salvar, gritar quem pode salvar-me, Do que está dentro de mim, gostava até de matar-me. Este tema, trouxeste-nos este tema da Amália por alguma razão particular? Tu gostas muito de fado ou não? Eu gosto muito de fado. Gosto de fado. Gosto muito da Amália. Não gostei da Amália até ao final da minha adolescência. Por várias razões, até porque eu tinha 9 anos no 25 de Abril. Sou uma mulher de esquerda, sempre fui ativista, revolucionária. Enfim, havia um certo estigma, não era só com a Amália, era com a ET, era com a Coca-Cola. Mas eu sempre tive cabeça para pensar, e sempre fui ultrapassando essas coisas. Mas eu não gostava da Amália. E depois comecei a ouvir, para mim a Amália é das grandes intérpretes com que eu me cruzei ao longo da minha vida. A Amália tem uma capacidade interpretativa, como tinha a Maria Callas, como tinha o Tony Bennett. São únicos, são intérpretes. A diferença entre um executante e um intérprete é exatamente isso. É esta característica única que dão aos seus desempenhos. E, portanto, eu sempre gostei, a partir de certa altura, passei a gostar de ouvir a Dona Amália. Aprendi a respeitá-la. E este tema é algo extraordinário. É um tema do Alain Oumain, que foi muito importante no seu reportório. A letra não é do Alain Oumain, não me lembro agora de quem é, mas a letra é extraordinária. E reflete muito aquilo que são os nossos medos, as nossas ansiedades. E é expresso de uma forma magistral nesta interpretação da Andá Amália. Também é. E reporta-me para uma questão que nós, geralmente, temos sempre escondida no quarto dos fundos da nossa vivência, que é a questão da saúde mental. E que nós devemos trazer para fora. Para a porta da frente. Sim. Nós ainda temos muitos preconceitos, ainda temos muitos medos. E devemos, cada vez mais, abordar estas questões com a vontade, sem preconceitos. Claro. Quando precisamos de ajuda, devemos pedir ajuda. Claro. Quando nos inteiramos que alguém à nossa beira precisa de ajuda, devemos procurar ajuda. Devemos ser mais ativos, mais proativos. E é engraçado, porque este tema, desde sempre, me reporta para a questão da saúde mental. Não me perguntes porquê, mas é uma associação que eu faço desde sempre. Sim, sim, sim. Para além de ser uma brilhantíssima interpretação. A Amália Rodrigues é um fado belíssimo, mas está muito, 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 muito bem cantado. Lindo. Ela continua mesmo assim, não é? Há tanta gente a cantar o fado, mas eu acho que... Sim, mas a Amália foi única. Foi mesmo única. Foi única, única, única. Aquilo que ela continua a dar-nos, não é? É uma coisa, pronto, é um património imaterial. Este tema arrepia quando ouvimos, não é? É, é mesmo. Também é daqueles que eu ponho. Eu tremo o carro e sou capaz de ouvir 10, 15, 20 vezes até chegar ao destino. É lindo. É belíssimo. Bem, e por falar de temas e de interpretações e duetos absolutamente únicos e incríveis, e falámos há pouco do Tony Bennett, aqui neste sexto tema com a Barbra Streisand, que também tem uma voz incrível. Nesta música, também subejamente cantada por várias pessoas, mas neste dueto, de uma forma muito, muito, muito bonita e muito especial, o Smile. Vamos ouvir. Smile, though your heart is aching, Smile, even though it's breaking, When there are clouds in the sky, you'll get by, If you smile through your fears and sorrow, Smile, and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through for you. When you light up your face with gladness, Hide every trace of sadness, Although a tear may be ever so near, That's the time you must keep on trying, Smile, what's the use of crying? You'll find that life, Life is still worthwhile, Life is still worthwhile, If you just smile. Tony Bennett e Barbra Streisand, não conseguiria dizer qual dos dois gosto mais, parece o Marco Paulo, mas realmente são dois grandes intérpretes. Para mim, Tony Bennett é The Voice, para mim, não é uma questão muito pessoal, mas é um grande, grande intérprete. E a Barbra Streisand também. Também. E eles neste tema, que tem um arranjo também extraordinário, extraordinário, conseguem pôr um sorriso na voz, cantam com um sorriso na voz. E é isso que fez com que eu trouxeste esta escolha, porque é tão importante que nós estejamos sempre, enfim, que façamos as coisas, mesmo quando estamos contrariados, com um sorriso na voz, que transmitamos... Com um sorriso na voz, é tão bonito. Que transmitamos aos outros confiança, serenidade, e este sorriso que nós tanto necessitamos. Muitas vezes andamos, enfim, todos temos problemas para resolver diariamente, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida profissional, dentro da nossa vida pessoal. E às vezes damos por nós, fechados. É verdade. E é tão importante que o façamos, que olhemos para a vida e que estejamos perante a vida. Com alguma disponibilidade. Como estes dois, Tony e Bárbara, cantam esta canção. Tal e qual. E se repararem bem, eles cantam-na com um sorriso na voz. A canção se chama Smile. Sim, sim, sim. Mas eles, efetivamente, cantam-na de forma magistral. Conseguem transmitir esse sorriso na... Eu entendo, quando ouve-se este tema, que eles o interpretam com um sorriso. Com essa intenção, não é? Com essa disponibilidade. E para mim é muito importante. Dá-me muita serenidade este tema. Para além de ter um arranjo fabuloso, e deles o cantarem muito bem. Lindo, lindo. Muito, super bem escolhido. Bem, agora vamos voltar outra vez, então, ao outro lado. Ao outro lado, aos nossos irmãos brasileiros. Que trouxeste o Caetano Reboso, aqui no Pecado. Sim. Que música, música incrível, não é? Pronto, Caetano é Caetano. Vamos ouvir o Pecado. Eu não sei se é proibido Se não tem perdão Se me leva ao abismo Só sei se é proibido Eu não sei se este amor é pecado Eu não sei se este amor é pecado Que tem castigo Que tem castigo Que tem castigo Eu não sei se este amor é pecado Eu não sei se este amor é pecado Me arrastra, me arrastra Me arrastra, me arrastra Me arrastra a tus brazos Em ciega, me arrastra Me arrastra, me arrastra Então, o Caetano, só a voz dele, parece quase uma banda, não é? Sim. O que é que trouxeste esta música? O Caetano tem uma voz extraordinária e é também um grande intérprete. Eu decidi que só ia trazer grandes intérpretes. Na minha perspectiva, certo? E o Caetano é um grande intérprete. Mas é um grande intérprete que tem, para mim, uma grande vantagem, que é os arranjos deste disco. E não só, há muitos arranjos dos discos do Caetano, que são feitos pelo Jacques Moreland-Baume. Para mim, o maior arranjador vivo que eu conheço. Pimbas! O Jacques Moreland-Baume é, ele fez arranjos também de alguns discos da Marisa, fez da Carminha, aqueles que nós conhecemos, mas ele faz muitos arranjos. E para mim, é o melhor, é um bocadinho excessivo. Mas é de esticar um bocadinho. Mas é um dos melhores arranjadores que eu conheço, é o Jacques Moreland-Baume. E este disco, que se chama Fina Estampa, também é um disco que anda comigo. Já há muitos carros. Lindo, é um clássico. Muitos carros atrás. Muitos carros atrás. E este disco é muito bom. E este tema é particularmente bonito. E depois, o bocado, às vezes mora ao lado, outras vezes não. E pronto, e é mesmo assim. E é mesmo assim. E é mesmo assim. Vivemos com a virtude e com o bocadinho. Lado a lado. Um de um lado e outro do outro. Ora bem. Sim, sim. Nem vale a pena uma pessoa só querer viver só com uma ou com a outra. Nem explicar mais nada. Nem explicar. Tal e qual. Está tudo explicado. Pronto, é isso. Concordo. Então, oitavo tema. Este intérprete português, que não sei, que eu também adoro. Eu acho que não há uma música do Riveloso que não esteja incluída na banda sonora de qualquer família portuguesa. Não é? Eu tenho sempre esta noção. Aqui trouxeste-nos a veia do poeta, que ele canta com este sentimento do norte, lá de cima. Vamos ouvir e já falamos. Vamos lá. A veia do poeta. Cansado do movimento Que percorre a linha reta Fui ficando mais atento Ao voo da borboleta Fui subindo em espiral Declarando-me esta feta Entre o corpo do real E a veia do poeta Mas ela não se deteta A vista desarmada E o sangue que lá corre Em torrente delicada É a lágrima perpétua Sai da ponta da caneta Vai ao fim da via láctea E cai no fundo da gaveta Ai, de quem nunca guardou Um pouco da sua alma Numa folha secreta Ai, de quem nunca guardou Um pouco da sua alma No fundo de uma gaveta Ai, de quem nunca injetou Um pouco da sua mágoa Na veia do poeta Também és apaixonada pelo Rui Veloso Sim, gosto muito do Rui Veloso Ouço-o nas suas múltiplas vertentes Há uma música de que eu não gosto Que é o Só Não Há Estrebras no Céu Incomoda-me de uma maneira Não me perguntes porquê Eu não gosto Não gosto mesmo De resto, acho que gosto De todas as canções do Rui Veloso Tirando essa Este disco, que é a espuma das canções Tem três temas belíssimos Lembras-te dos outros dois? Sim Canção do Alterno Sim E... Já não lembro de outros Não lembro Não sei Mas estes três temas têm arranjos Do Bernardo Sancetti E são arranjos belíssimos O arranjo desta cantiga É muito, muito, muito bonito Não sabia Não sabia que era São três arranjos Sim Muito bonitos E... Que músico português também Extraordinário Extraordinário Que vai ficar para sempre Sim Vai ficar para sempre Extraordinário E depois Eu às vezes ouço umas autritas E o que é que te recordas desta? Quem é que nunca Pôs umas... Quem é que nunca juntou Meia dúzia de palavras Numa folha de papel Que estava perdida no fundo De uma gaveta É verdade E que achava que era a melhor A maior obra literária De todos os tempos E que enfim No fundo era a tradução De um estado de alma Não é? Mas que faz parte também Claro Portanto A veia do poeta É exatamente isso É aquela... Aquele arrojo Aquela criatividade Aquelas fases que nós temos Em que achamos que somos Os melhores do mundo Que nunca ninguém fez nada Como nós Mas enfim Faz parte Mas que é tudo válido É tudo válido Tudo válido Também acho que sim E que faz parte Desde como a pessoa Vámos verbalizando Estudizando Mas este disco É muito bonito Eu creio que esta letra Também é do Carlos T Que é um companheiro Claro Um companheiro de viagem Do Rui Veloso Até certa altura Sim E este arranjo É muito, muito, muito Muito bonito É linda a música Muito bem Faz-me um bocadinho Lembrar o Jura Faz-me lembrar Sim, o Jura também é uma grande cantina É linda É linda Sim Faz-me lembrar Algumas músicas Do Rui Veloso Mas esta é muito bonita E o arranjo É extraordinário É linda mesmo Bem O nono tema Que tu trouxeste É de um É de um É de um intérprete Novo Não conhecias Eu conhecia Porque já houve uma melmana Que já tinha trazido Jacob Collier Jacob Collier Exatamente Tu trouxeste Nesta participação Com o Amaro Neste tema Muito bonito Que se chama Lua Sim Então vá Vamos ouvir E já E já falamos Vou-me embora Diz-me que vens para me ver Diz-me que vens para ficar Já não sei se espero por ti Se estou a sonhar E daí já vou-me embora Diz-me que vens para mostrar Diz-me que vens para mostrar O que achei por aí O que achei por aí Diz-me que quente Diz-me que vens para mostrar Diz-me que vens para mostrar Diz-me que vens para mostrar Porque o desporto Dá alto rendimento Não dá saúde Como tu imaginas Pois é Por causa das lesões Pois claro E numa das lesões que ele teve Que foi a retura do cruzado E uma operação que fez em Paris Eu tive uns dias com ele E ele nesses dias Mostrou-me coisas extraordinárias Mostrou-me o Jacob Collier Mostrou-me o Estromei E mostrou-me Amaro Vimos o Gene Duetos que Amaro fez Quando estava nos Estados Unidos Na universidade Porque ela fazia duetos com os colegas Coisas belíssimas Se forem à internet Vêm coisas extraordinárias Foi assim que eu conheci Amaro O João mostrou-me os Tiny Desk Concerts Não sei se conheces Que são extraordinários Que são concertos em salinhas pequeninas Em estúdios Em pequenos estúdios Com grandes bandas E grandes intérpretes E mostrou-me o Jacob Collier Ai meu Deus Desculpem Não faz mal Faz parte Faz parte E o Jacob Collier Para mim É sempre aquele adolescente Cheio de borbulhas Que toca E que faz umas coisas extraordinárias E tem sempre um corcodilo De poluxo ao lado Se forem ver Nos concertos Nos telediscos E ele anda sempre com o corcodilo De poluxo Às vezes até tem uns chapéus De corcodilo O Jacob Collier É genial Para mim É um jovem Que toca Uma série de instrumentos Muitos instrumentos Que tem Que faz arranjos Fantásticos Que tem Uma capacidade De trabalhar As vozes De uma forma Impressionante Ele de facto é incrível Faz não só Tem temas próprios Como faz covers De músicas extraordinárias Ele tem uma Que é All Night Long Que é feita Só com vozes Que é fantástica Se forem se procurarem Tem que ir ver Procurem Porque é mesmo muito bom Ok E foi o João Que me apresentou O Jacob Collier Que me apresentou Amaro E que na altura Me mostrou este tema Este tema Este tema é de uma serenidade Para além de ser muito bonito Amaro Também é uma boa intérprete Eu acho que com os anos Se fará uma grande intérprete Para já Enfim Tem Aquilo que os anos Os poucos anos Ainda trouxeram Mas tem Um gosto musical Muito grande E este tema É um tema Muito 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 bonito Tem aqui Uma formação De cordas Onde também toca A mãe do Jacob Collier É o segundo Violino Incrível Este tema É de uma sensibilidade É de uma paz É de uma beleza Extraordinária Não conhecia Fiquei fã Muito 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 E foi aqui Que eu conheci Amaro Muito obrigada Uma portuguesa E depois Sim Amaro Que tocava Com o Jacob Collier Nas torneiras Eu ainda vi Amaro Aqui num concerto Em Cascais Já há vários anos Ela veio com o Jacob Collier Depois já fui ver O Jacob Collier O Jacob Collier Também É um concerto Sim Muito bom Sim Eu Enfim Os concertos ao ar livre Enfim Não são para todo o tipo De músicos Gosto muito de concertos Em sala Intimistas Aliás vi Há muitos anos O Tony Bennett No CCB No CCB Com um trio De jazz Acústico Piano Contrabaixo E bateria E todos os artistas Falam do público português Nós somos muito perceptivos E lembro-me que nesse dia O Tony Bennett Estava tão satisfeito Tão satisfeito Que às tantas Mandou cortar a amplificação E disse A partir de agora Nós vamos fazer o concerto Sem amplificação Uau E como era trio acústico Foi uma coisa Memorável Eu disse Eu acho que nunca fiz um concerto assim E nós que estávamos a assistir Eu na altura até estava sozinha A assistir esse concerto Nós que estávamos a assistir Ficaste completamente rendida Completamente rendidos Porque ele também estava rendido Connosco Eu nunca toquei o pão público Assim Mas porquê que tu achas Que todos os músicos Falam do público Porque nós somos muito caberosos Somos muito receptivos E se formos ao Porto Ainda é diferente Ainda são mais caberosos A sério? Eu agora Por ocasião do aniversário Do Montepil Nós fizemos um concerto Foi o mesmo Repertório em Lisboa E foi no Coisão de Lisboa E no Coisão do Porto O de Lisboa foi muito bom O de Porto Mesmo os próprios artistas Disseram Extraordinário Que engraçado Porque por um lado O próprio desenho da sala Não é? É mais acolhedor É mais aconchegante Sim Logo em termos acústicos O resultado também é diferente Há menos fugas Claro E Não sei Não me perguntes porquê Mas de facto Nós somos um público extraordinário Os músicos gostam de caber Eu lembro-me Há muitos anos Fui ver o Aldi Miola Ao Coliseu É que é verdade Uma formação também Muito interessante Trazia um bandoneão E eu lembro-me Há tantas vezes Acabou o concerto Sentou-se No palco Com as perninhas Para fora E fez mais tempo De extras Do que de concerto Sim E nós todos ali À beira dele Eu estou a adorar Eu hoje não me vou embora E tivemos ali Quase duas horas Com o Aldi Miola A fazer extras E tocar ali Na beira do palco Estava a ter ideia Já foi há muitos Muitos anos Maravilha Grande pinta Uau Bem Então Para terminar Trouxeste Um tema Da Inês Este single Já é muito recente Chama-se Por si Vuelves Esta Navidad E vamos ouvir E já falamos Vamos lá Deje la puerta Abierta Abierta Por si Vuelves Hoy Sigue sendo Tuyo O regalo Que nunca doy E está Tu plato Aqui Siempre junto A mí En cada A Navidad A veces Pregunto Serás Maior O Ya no Está Ya no Les pido Mis luces Que Alumbren Tu Paso Al andar Por si Está Tu plato Aqui Por si Vuelves Siempre Junto A mí Por si Vuelves Esta Navidad Lo Sé No Vendrás Ni Sabrás Dónde Encontrarme Pero Eu Te Espero E Dália Estão De Trazer Para Valorizar Enfim Tu perguntavas-me na preparação deste programa Como é que era a minha família Sim E eu dizia-te que a minha família é a melhor do mundo Claro A minha família é a melhor do mundo Mas a minha família O meu conceito de família Tem aqueles A família de sangue Que já cá está E que às vezes nós Enfim É o adquirido Com quem nós até nem privamos Não é? E depois tem os amigos Que fazem parte da família E a minha família é uma família muito alargada Tem uma família muito rica Porque nessa família cabem os meus filhos Cabem os seus amigos Cabem os pais dos meus filhos E cabem Cabem este amigo Para quem é dedicado a esta canção Que a Inês fez para o José Quadros Que é um assuriano de São Jorge Que a partir de certa altura Enfim porque a vida Deve ter tomado um rumo Que não era exatamente o mais coreado Desapareceu E esse amigo que só aparecia Porque a sua vida já era um bocadinho desestruturada Só aparecia no Natal Aparecia na véspera de Natal E às vezes ficava até ao início do ano Ficava ali na sala, deitado, no sofá Havia Natais em que aparecia Havia Natais em que não aparecia Mas o prato estava sempre na mesa E na mesa da Inês Na mesa de Natal da Inês Continua a haver este prato Para o José Quadros Não sabemos se ele vai E ela conta a história exatamente nesta cantiga Não sabe se ele um dia voltará Provavelmente Ele já nem sabe onde é encontrar Mas o prato Vai lá está Está sempre na mesa E está efetivamente sempre na mesa E ela tem uma prenda Que é a prenda que ela nunca dá E está muito bem Está muito bem contado nesta Nesta cantiga Aliás eu falo sempre nisto E lá vem Eu que choro por tudo e por nada Lá estou agora Com a pontinha da emoção aqui Na ponta do nariz Tu és assim És assim Sim Mas efetivamente isto é Este tema Que para mim é um tema muito bonito Musicalmente gosto muito dele Está muito bem construído Os arranjos Tudo A interpretação Mas a história é linda Mas reflete um pouco Daquilo também que é a minha vida A família é muito importante São os teus filhos também Sim mas eles têm vida própria Eles correm em pista própria Certo? Porque os genes são importantes Mas são as nossas vivências E são as opções Claro É o direito à autodeterminação de cada um Que no fundo vai Vai construindo estes percursos E é certo que eu às vezes costumo dizer Que posso Já posso morrer Porque Porque eles já têm a autopista deles E não é só isso São pessoas muito bem formadas São pessoas de causas São pessoas solidárias São pessoas amigas E isso para mim Dá-me um Um descanso Um descanso muito grande Eu não tenho a rejar Eu percebo Claro Esta é uma expressão É uma expressão Sim Mas de facto Eu percebo E acho que é muito bonito Sinto-me bem Muito bem Sinto-me muito bem Um pai ou uma mãe Dizerem isto dos filhos Dizerem que eles têm a sua própria autopista Que eles têm a sua própria vida Sim Os genes são o que são Mas eles não são um prolongamento Eles são mesmo pessoas Não Eles são o fruto Das suas vivências Distintas E das suas opções Sim, sim, sim Que eu respeito E acho que nós temos que respeitar Claro Claro Mas eu sinto-me muito Isso é muito bonito Aconchegada Descansada Claro Porque independentemente das suas vidas profissionais São pessoas boas Claro São pessoas amigas dos seus amigos E amigas de pessoas que não são seus amigos Com certeza São solidárias São solidárias São solidárias E nunca têm dúvidas na altura de Poderem ser solidárias E de darem a mão Claro Isso é muito importante Serem, enfim Pessoas Pessoas Até de tomarem iniciativa Claro Por dados Por dados Pelo outro Pelo outro Pelo outro que pode nem ser reconhecido Isso dá-me um grande orgulho Mas também me descansa muito Claro Tão bom Portanto este último tema foi exatamente para demonstrar isso Tão bonito É bom É lindo É lindo A família é um pilar muito importante Mas a minha família É muito mais do que as pessoas com quem eu tenho laços de sangue Claro Há amigos que fazem parte da minha família Com certeza Com muito gosto e com muito orgulho E que são muito importantes para mim Ah, eu também penso isso Também penso assim Os meus amigos também sabem disso Bem Queria só fazer-te aqui uma última questão Imagina que agora O mundo inteiro estava por nossa conta Estava tudo a ouvir os melómanos Tínhamos aqui um Pronto, com tantos conflitos Não é agora Este último conflito na Israel Enfim A questão da Rússia Da Ucrânia De tudo E a pobreza Enfim Tudo isso Mas havia aqui um tempo para nos ouvirem E gostava de perguntar-te Um conselho prático Assim do dia-a-dia Que fosse uma coisa Simples de nós aplicarmos no nosso dia-a-dia Que tornasse a nossa vida Do mundo inteiro Um bocadinho melhor O que é que tu dirias? Ainda por cima de tu Isto é uma utopia, Sofia Isto é uma completa utopia Uma coisa Mas há algo que me incomoda muito Que é a falta de tolerância A falta de tolerância De respeito para o outro A falta de respeito para os direitos humanos Isso incomoda-me Eu tenho andado muito incomodada nos últimos dias Acredito Isso a par com um manicaísmo exacerbado que nós temos vindo a adquirir A apurar A apurar E que não é tolerável Não é tolerável Não há só os bons e os maus Nós temos que ser capazes de olhar para além disso De ter sentido crítico De nos questionarmos De nunca nos resignarmos Há pouco tempo Para acompanhar a atualidade política Claro Nacional e internacional Sempre com grande interesse e grande preocupação E tenho andado muito incomodada nos últimos dias Mas talvez há uma semana ou duas Eu via uma notícia Eu li uma notícia sobre o Procurador-Geral dos Estados Unidos Que numa... Num escrito Eu creio que até foi numa sentença qualquer Escrevia algo Que traduzia a preocupação Com a necessidade dos americanos Se ouvirem uns aos outros De serem tolerantes Eu acho que não é só os americanos Nós próprias estamos A entrar hoje Num estilo de vida Que é marcado por um manicaísmo exacerbado Aos bons e aos maus E eu sou bom E portanto não tolero os outros Claro Eu acho que a tolerância É um dos valores É um dos bens maiores Da nossa vida Sim, claro O respeito O respeito e a tolerância Enfim, que nos deixa muito apreensiva E 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 depois, aliada a esta falta de tolerância A manipulação da informação Que é algo que vem associado Manipula-se a informação Dá-se uma informação errada E ao mesmo tempo É assim tolerante E isto é... É explosivo É explosivo É explosivo E é isso que me traz muito preocupada E tem dado muito pelo E degradante E faz degradar as relações entre nós Claro Seja nas famílias Claro Seja no nosso ambiente de trabalho Seja na sociedade Claro Este... Este valer tudo O... Não... Não importar Mentir Ou falsear a verdade Para ganhar vantagem É algo Para mim Completamente intolerável É intolerável É intolerável Mas pronto Temos... Está na nossa mão também Contrariarmos isto E fazermos o nosso... A nossa parte E por muito que nós entendamos Que não temos importância Não A nossa pequenina ação A nossa pequenina ação É fundamental Para mudar o mundo Não é? Como as asas da borboleta Não é? Que podem chegar à China Sim, sim, sim Uma série de eventos encadeados Que depois podem... Sim E a nossa ação É fundamental Na família Com os nossos filhos Na nossa família alargada Nos nossos amigos Claro No nosso trabalho A nossa postura O ser tolerante O falar com sorriso na voz Tudo Com tudo E arranjar energias Muitas vezes Onde elas não existem Para puxar os outros Para a frente Mas sempre com verdade E com tolerância Claro São fundamentais Muito bem Muito bem Que não podia concordar mais Bem, então Antes de nos despedirmos Queria ler aqui a biografia Uma breve biografia Da nossa convidada Portanto Ela chama-se Idali Serrão Nasceu em 1964 em Lisboa Na maternidade Magalhães Coutinho Hoje Hospital Dona Estefânia Quando nasceu O seu pai Tinha 50 anos E quando foi conhecer A filha nesse dia Perguntaram Se ia ver a neta E não custou nada Também lhe perguntaram O porquê do nome Idalia O que esta me garante Que dava matéria Para mais um episódio Dos milómanos Ou quiçá Um filme espanhol Dos bons Dos melhores A sua infância Foi passada De forma intercalada Como já nos disse Entre Almester e Lisboa Em Almester Cresceu em casa Do seu avô materno E foi criada Por uma tia Irmã mais nova Da sua mãe A sua infância Foi marcada Pelos ciclos agrícolas Das colheitas E pelo nascimento Dos animais Que bonito Diz com a sua frontalidade Habitual Que sempre foi Muito autónoma Saia de casa de manhã Corria à freguesia De bicicleta E entrava em casa À noite Numa terra Onde todos Continuam a ter Laços de parentesco Havia sempre onde Asilar uma refeição Lembra-se que passou Largos tempos Com a bicicleta Presa por cordas Nas traves De uma parte Da sua casa Depois Lá passava o castigo E voltava a fazer A mesma vida Em Lisboa Intercalava o tempo Entre os estudos E a ajuda Aos seus pais Na gestão da casa Desde muito pequena O seu pai Trabalhava por turnos Na Carriz E ferrava cavalos Em Sintra Já a mãe Trabalhava de costura De manhã à noite Quem fazia as compras Para a casa Era a Idália Comprava os aviamentos Para a costura E ajudava na lida da casa Aos 14 anos Foi aprender a tocar violino O pai tinha uma colega Na Carriz Que tinha uma filha A estudar violino Na Fundação Musical Dos Amigos das Crianças E foi lá que iniciou Os seus estudos musicais Sempre gostou de música Refere com orgulho Os seus pais tiveram a iniciativa De amatricular na Fundação Com grande esforço Escola onde iniciou Estudos de violino Piano E educação musical Um esforço e uma iniciativa Reforça com muito orgulho Que iriam mudar para sempre A sua vida A instrução primária Foi feita Entre a escola primária Da Almustere E da Amadora E até o 9º ano Frequentou as escolas Também na Amadora Sendo que no 10º e no 11º Foi para o Liceu Rainha D. Amélia Onde havia já O ensino articulado com a música O 12º ano Foi feito na secundária De Algés Depois disso Fez o exame de admissão À Faculdade de Letras Tendo sido admitida Contudo Não se matriculou Porque Queria mesmo Mesmo Era estudar música E os meus pais Não deram uma Vovente pelo votado Pois Entretanto Começou a dar aulas de música E a tocar na Orquestra Sinfónica Da RDP Entretanto já extinta Mais tarde Licenciou-se em Ciências Sociais Na Universidade Aberta E é atualmente Doutoranda Em Política Social No ISCSEP Refere com orgulho Que terminou a parte curricular Com a nota mais elevada Da turma Sendo também A mais velha do grupo Portanto Não quero dizer nada Tem o objetivo De escrever a tese Tão breve Quando possível Vai acontecer Vai acontecer Claro Reforça O ponto fulcral De ter sido sempre Sempre Uma mulher livre Tendo pago Algum preço Dos tempos Em que foi vivendo Claro Exemplo disso Foi o facto De não ter ido estudar violino Para o estrangeiro Porque era Mulher e menor de idade E foi mesmo Por esta razão Que bateu o pé E não se inscreveu Na Faculdade de Letras Entre outras tomadas De posição Que foi tendo Durante a sua vida E bem A música Sempre foi uma constante Desde que se lembra Ainda em almoster Só Com o ouvido Na telefonia A sua memória mais antiga Como já nos explicou É a música Do Chico Buarque E Quando vivia em almoster Com 4 ou 5 anos Apenas existia Um aparelho de televisão Na associação comunitária Esta história é maravilhosa Os pais esses Incumbiam-na De saber previamente O programa Para No caso de haver interesse A família Se deslocar A poucas centenas de metros Para ver televisão Ou se serão Durante o fim de semana Os domingos Eram dias de ópera A Idália já sabia E portanto dizia Que os filmes Constavam no programa Chegados lá Todos iam embora E a nossa convidava Ficava todo o santo serão A ver as transmissões Das récitas de ópera Sozinha Findo o programa Tocava a portuguesa E lançado o sinal De interrupção Da emissão Com a tão característica Chuva E portanto Aí então Regressava à casa Quando a questiono Quando é que teve consciência Que se preocupava Com o estado da sociedade E que o seu caminho Iria enverdar Naturalmente por aí Afirma com muita graça Que sabe que não é Politicamente correto O que vai dizer Mas desde pequena Que batia Nos grandes Que humilhavam Ou maltratavam Os mais pequenos É assim Nunca deixou Nunca deixou Nada por fazer Ou por dizer Como já percebemos Mais tarde na vida Transferiu todo esse ímpeto Para a ação Teve um grande problema De saúde Quando nasceu O seu filho João E quando este problema Foi Felizmente ultrapassado Feu-lhe com a premissa De cumprir Uma missão De dar rosto E voz A quem não tinha Por variadas razões Capacidade Para o ter Ou por fazer Foi aí que deu início Então à sua atividade política Na junta freguesia De Almester A partir daí Passaram 19 anos Em que teve o privilégio De servir o seu país Desde a base Aos mais altos cargos Da nação Como sabemos Considera que sempre Foi autónoma Com opinião Em voz própria Afirmando valores Como a igualdade E a tolerância Como já nos disse E fazendo respeitar E cumprir Os direitos humanos Considera que sozinha Não consegue mudar o mundo Mas pode dar Pequeníssimos Contributos Para esse efeito Tendo sido sempre Este o objetivo Que a moveu E que ainda move hoje em dia Ainda no último fim de semana Uma senhora dirigiu-se-lhe E cumprimentou-a Por uma decisão De há muitos anos atrás Que tinha afetado Positivamente A sua família E obviamente Que não pode haver Melhor retorno Ou satisfação Afirma Orgulhosa Quando questiono A nossa convidada Acerca De haver ou não Algum político De referência Na sua vida E alguém Absolutamente Inspirador Para si Diz-me Que De uma forma Politicamente correta Seria referir Seria referir Uma figura Do agrado geral Do público Para ficar bem Nesta fotografia Mas Pensando bem Na resposta E como pensou De uma forma Calma e tranquila Sobre isto Alguém Mesmo 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 Absolutamente inspirador Disse logo Subtão Jesus Cristo Eu concordo Com ela Relativamente Ao seu percurso profissional Sabemos que é vasto E rico E que passou pela música E pela política Quando questiona A Idália Acerca do seu percurso profissional E quando Quando a questiona Acerca Do que é que lhe dá Mais gosto De fazer no seu dia a dia Diz-me que é Essencialmente trabalhar E que é o trabalho Que lhe dá saúde Presido de trabalhar Para me sentir viva Diz Colocar empenho Em tudo o que faz Gosta de trabalhar cedo Como já nos explicou De chegar cedo De ter tempo Para falar com todos Que eu acho maravilhoso Dar tempo E atenção a cada um Gosta de trabalhar Com quem sabe Mais do que ela Liderar e integrar equipas Construir Fazer pontes Responsabilizar Com autonomia Que acho que é o que faz No trabalho E na vida No geral Gosta de trabalhar Com pessoas responsáveis Criativas E que não se furtem A trabalhar E tem prazer em trabalhar Sempre com um brilhozinho Nos olhos E com um sorriso Quanto mais velha está Mais prazer tem Em conjugar todas Estas circunstâncias Que são muito subtis Hoje Integra o Conselho De Administração Da Associação Mutualista Montepiu A primeira administradora Em 178 anos É um orgulho Que maravilha Quando questiono A nossa convidada Acerca de outras áreas Por onde Gostaria eventualmente De se expandir Diz que gosta muito De aprender E que nunca deixa De responder a um bom desafio Não faz planos Acho isto maravilhoso Nunca fiz Nunca fiz planos Acho isto maravilhoso Acho que isto é De uma liberdade Não é? Uma pessoa não fazer planos E a vida ir-se desenrolando Não faço planos Mas gosto muito de trabalhar Que maravilha Não vejo sem trabalhar Que maravilha Portanto Onde estou E com quem me comprometo Refere É a organização E as pessoas Com quem me comprometo A dar o melhor de mim Isto é muito bonito Bem Quando lhe pergunto Qual é a característica Que mais há praz Numa pessoa Diz que Sem sombra de dúvidas É a lealdade E a que menos gosta É a patifaria E a traição Eu acrescentaria A canalhice A canalhice A canalhice Bem dito A canalhice também Não é nada apreciada Relativamente à sua família Já nos disse Que é a melhor do mundo E E que realmente O conceito de família É um pouco estranho Para a idália Mas que realmente Engloba Tanto os laços de sangue Como a família alargada Onde se incluem Indelevelmente Os seus amigos Porque são aqueles Que nós escolhemos Não é? Para a vida E de uma maneira Muito significativa Relativamente aos filhos Inês e João Claro que são a sua razão De viver E diz que só tem um medo na vida Tem algumas fobias Desde que não vai falar Vai ficar para outra vez Nem para outra vez Sim Exatamente Pronto E diz que só tem um medo na vida Que eles partam Antes da idália E é só isso Que realmente a atormenta Mas que realmente Tem na sua família Alargada E nesta central Um ótimo pilar Para os bons e para os maus momentos Relativamente aos sonhos para o futuro A curto e a longo prazo Diz que nunca fez planos para a vida E quer que os seus Os seus amores Tenham saúde Trabalho Que continuem a ser felizes Essencialmente Para ela Quer ter saúde Continuar a fazer tudo Para produzir mudanças positivas Na vida das pessoas E também Concluir o doutoramento Que também já nos disse Voltar a viajar Também está nos planos Da nossa melómana Idália Foi sinceramente Um prazer enorme Eu já tinha muito Já tinha uma admiração Muito grande por ti Como mulher Como pessoa No mundo Na sociedade Sabia que eras Uma mulher muito interessante Até porque os meus pais Adoram-te de coração Mesmo Mas de facto És uma mulher incrível Sabe o que é que eu costumo dizer Leva-me para casa uma semana E perdes logo Essa vontade E essa opinião Não, mas O gosto Fiquei mesmo Muito, muito, muito contente Foi muito bom Para mim É muito É muito grato Estar aqui Fico-te muito grata E não vamos acabar A chorar Olha que isto Só choramos Por duas coisas Sim Por tudo e por nada Por tudo e por nada Beijinho Sofia Obrigada Obrigada Muito obrigada Até para a semana Tchau 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 Tchau